A gente avalia porque nós temos quatro eixos aqui que é da casa, que a gente está buscando dentro do trabalho, dentro da cidadania, dentro da comunicação e dentro da educação esse convênio com uma grande importância na qualificação, tanto dos dirigentes sindicais, quanto dos militantes e quanto dos trabalhadores da base. Então esse convênio veio acalhar dentro desse projeto que é importante nessa formação. Então é mais um parceiro que veio agregar e criar musculatura na nossa escola. Desde dezembro de 2013, quando a gente reformou a escola, criamos essa musculatura, a gente precisa desenvolver uma nova direção com os jovens, com os trabalhadores que estão ali no cenário, algumas passagens que tem dentro da nossa vida nesse movimento sindical. Tchau. 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 Tchau.